Bom dia, meu nome é Daniel, Daniel Vinci Guerra, eu trabalho na Bio e hoje eu vou falar um pouco sobre Rails e React. É uma palestra bem leve, eu terminei hoje às 3 horas da madrugada, então sejam gentis. E basicamente o que eu vou falar vai ser um pouquinho de casos de uso do cotidiano da empresa e como a gente integrou em sistemas já um pouco mais anciões e o que a gente pode usar para integrar em sistemas com boas práticas e sistemas mais atuais. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou engenheiro de software senior e eu tenho também um conhecimento full stacker. Apesar de algumas pessoas não gostarem muito desse termo, quando eu comecei a trabalhar na área, eu comecei como freelancer e eu não tinha dinheiro para pagar um designer para fazer as coisas para mim. Então, eu tive que aprender muita coisa de front e na mão. Então, sejam gentis. Falei, 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 falei. Falei, 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 f eu estava no meu juízo completo. Então é isso aí, pessoal. Eu não vou ficar me alongando muito sobre quem sou eu, falei rapidamente. A BIO, o Shadow já deu um overview. A BIO, ela tem várias marcas no grupo Biorritmo. E nós temos vários times divididos aí, que trabalham em softwares e soluções dessas várias marcas. E estamos contratando. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o React e também um pouco sobre o porquê que a gente decidiu usar ele, quais os ganhos em utilizando o React. O meu intuito não é evangelizar ou dar uma palestra extremamente técnica aqui, mas sim dar uma visão de quem está utilizando o React como ferramenta do cotidiano e quais os ganhos, o que a gente tem percebido com isso. Bom, aquela introdução sobre o React, ele é uma lib, ele não é um framework, certo? E ele foi criado pelo Facebook para resolver um problema muito simples. Basicamente, o React vem resolver o problema de renderização de views ou criação de telas. Porque de uns tempos para cá, nós tivemos uma grande demanda por softwares dinâmicos e que precisavam ter, precisavam ser alterados de forma muito dinâmica e, né, refresh, muito old school, muito velha guarda. Então, né, API, single page apps, a gente começou a ter problema de performance do lado do browser, do lado do client. O React, ele é usado por diversos players grandes. Isso é uma coisa bacana porque esses caras usam o React para pagar as contas. Então, diferente do, eu não quero tecer, por exemplo, paralelas, mas diferente de outras libis, esse cara aqui, ele é utilizado pelo Facebook, que é o criador, no Instagram e no próprio Facebook para resolver esses problemas. Então, os caras tiveram um problema, eles criaram uma solução e uma solução que eles pudessem utilizar. E foi uma solução bacana e a comunidade embarcou nessa. Então, tem muitos players grandes que usam isso, isso é bem bacana. O React, ele foge do esquema habitual de MVC. Então, quem aqui já usou o React ou alguma coisa, já fez uma brincadeira com o React? Trabalhar com o React. Oi? Trabalhar com o React dia a dia a dia a dia? Lógico, cara. Quem aqui já ouviu falar? Só ouviu falar e nunca mexeu, nunca... Legal, legal, tem bastante gente. Então, assim, o React, ele foge do padrão que foi imposto, que vem sendo imposto, né? E que se tornou ineficiente para a web, que é o padrão MVC. MVC, ele já tem se provado ineficiente em diversos cenários, né? Conversa filosófica e controversa, mas o React, ele vem resolver isso baseando em componentes. Então, você pega partes da sua UI e você componentiza. Então, você pode criar nested components e, enfim, ele se provou muito eficiente na criação de telas. Ele cria os seus componentes de forma declarativa e ele reage a estado. Isso, né? Bem a grosso modo. Então, basicamente, o JSX, que é um sugar syntax para o React, ele vem ajudar você a criar componentes do React, que naturalmente seriam objetos na memória, só que de uma forma mais natural, de uma forma mais soft, que a gente conseguisse compreender ou que os front-ends conseguissem trabalhar de forma que eles não precisassem aprender grandes coisas. Então, eles se basearam no JSX, no HTML, que é o mais próximo que os front-ends trabalham e tudo mais. ele é otimizado para soluções que alteram muito o front-end. Então, se você tem, por exemplo, uma aplicação, se não me engano, a Shopify, eu li um paper da Shopify que eles tiveram um problema, eles estavam usando, acho que era o Backbone. E o Backbone, ele faz exatamente isso, ele manipula o DOM, o DOM real. E esse cara, ele estava performando muito mal. Então, esses caras tiveram que fazer um refactor gigantesco, eles, obviamente, conseguiram ganhar muito em performance. Mas, quando você manipula o DOM real, você gasta muito do seu, gasta muita performance. Então, para resolver isso, o React se utilizou de um pattern chamado Virtual DOM, que basicamente é a cópia do DOM, ele faz um, ele tira um snapshot do DOM, e ele trabalha com esse cara em memória. Ele basicamente trabalha alterando o DOM em memória. E, assim, isso é de uma forma muito simplista, né? Mas, basicamente, imagina que você está manipulando ali na memória, nós, tipo, objetos mesmo, nós, hein? Então, assim, na hora que você faz uma iteração, por exemplo, se você precisar gravar aquilo ali no DOM, cara, né? Pelo amor de Deus, tipo, vai demorar demais, assim. Então, esse cara, ele performa ali na interação, depois ele faz um diffing no DOM real, e aí ele fala, ah, esse cara aqui alterou do meu DOM real, então eu vou aplicar essa alteração. Então, basicamente, de forma bem simplista, é assim que o Virtual DOM age. Seria melhor apagar aqui. Mas, basicamente, isso que a gente tinha, exemplificando, valeu, é isso que a gente tinha e tem até hoje, um jQuery cessando ali uma API, e ali a gente tem, né? O cara é maroto ali dando um append, dando um HTML e botando ali os dados, uma interação ali num it, ou num map, e ele itera ali alterando o DOM direto. Isso aqui é horrível, tá? Isso aqui é horrível. Performa muito mal isso aqui. E, obviamente, você só consegue perceber isso quando você tem um problema. Quais as vantagens que a gente percebeu de utilizar o React? O React, ele simplifica o teste e a depuração de problemas. Como que esse cara faz isso? Tipo, é magia negra. O React, ele é baseado em componentes. Então, assim, sendo um paralelo, se você isolar esse componente que reage a estado, você só precisaria mocar esse estado ou fazer alguma coisa para testar o resultado, certo? Então, é muito simples testar um componente. Ou deveria ser, né? O React, ele favorece a manutenção, o reaproveitamento, exatamente por causa desses componentes. Quando você, por exemplo, cria uma gen, por exemplo, geralmente você cria uma gen de alguma coisa que você vai utilizar em outros projetos, né? Por exemplo, ah, eu preciso validar um CPF e tal. Novamente, fazendo, tecendo um paralelo bem simplista. O React, ele faz mais ou menos isso. Ele te permite fazer mais ou menos isso. Eu tenho um botão e eu quero reaproveitar esse botão. Só que eu tenho alguns status, algum, né? Eu quero mudar um pouquinho, eu quero mudar a cor desse botão, eu quero mudar o label, eu quero mudar, enfim. Eu quero deixar ele desabilitado, habilitado. O React, ele permite que você encapsule a lógica desse botão em um componente e você pode reaproveitar esse cara em vários pontos do seu sistema. E isso é fantástico, porque você tem um cara só, um botão, um componente, sendo reaproveitado em vários lugares, que seria um parche, a uso e tal. Então, você consegue fazer esse reaproveitamento e a manutenção fica, o cara fica uma delícia, porque, né? Você não precisa ficar mexendo em... Eu preciso alterar a cor do botão. Então, putz... Taca-lhe pau procurar CSS, procurar os botões, botar uma class, né? Fazer uma lambança. E, basicamente, ele tem o foco otimizado em resolver o problema de view. Ele não vai resolver o problema de bater na API e trazer, ele não tem nada disso, tanto é que você pode integrar esse cara com um backbone, com um jQuery, apesar de não ser aconselhado, eu vou explicar porquê mais tarde, mas você pode usar um outro cara para fazer essas requisições, um outro cara para fazer lógica, e esse cara, ele vai cuidar só da parte de renderização, só da parte de view. Então, eles focam nesse problema. Entendeu? Os componentes, né? O JSX, que é a linguagem escolhida, que eles criaram, na verdade, para trazer essa proximidade, ele, basicamente, ele é um syntax sugar do... da API, do React. Então, assim, você não necessariamente precisa do JSX, ou do transpilador, o Babel, por exemplo, que transpila um JSX para o JS nativo, né? Você pode escrever com a API do próprio React ali, dando um create, component, blá, 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 create, né? Tipo, você consegue fazer isso. Mas não é... Sabe? É muito complicado. E, principalmente, como esse cara trabalha com view, como é que você explica? Sabe? Sei lá, eu tenho uma div, dentro dessa div, eu tenho outros elementos, e dentro desse elemento, eu tenho uma lista. Como é que você vai passar isso para o seu front, sabe? Você passa, né? Geralmente, ele está apto a trabalhar com o JS. Mas, por exemplo, como é que você passa isso para um designer? De forma, sabe? E outra, o cara vai ter que fazer os elementos na mão, coisa que ele já fazia com o HTML, ou seja, ele vai ter que aprender um outro jeito de fazer. E esse cara aqui, ele facilita demais o trabalho. Ele vem para ser um facilitador, na verdade. Aqui é um exemplo antigo que a gente tinha, né? Basicamente, você tem você pega um elemento, você carrega ele, e você dá um HTML. Esse cara está fazendo uma alteração direta no DOM real. A implementação em React para isso ficaria dessa forma. O que eu fiz ali? Ao invés de eu travar um HTML dentro de um código, né? Tipo, de um código de ES ali, aquele cara não vai ser reaproveitado. como é que você testa aquele botão? Preciso mudar uma... Como é que você testa isso? Estão usando cap bar ou alguma coisa assim, mas, né? Esse cara não deveria ser mais simples de testar? Então, aqui, o que o React faz é, ele cria uma class, ele estende o componente, ele cria um estado ali. Um exemplo bem simples. E ali no return do render é que está o... o pulo do gato, o GSX, que é onde esse cara aí você vai escrever um HTML simples, declarativo, botando ali. Então, se eu precisar mudar a cor desse botão, status, eu passo o parâmetro ali, tipo, ali embaixo, caindo de... secondary, e ele muda para mim. Eu consigo fazer esse cara também de outras formas, baseado em função, let, const, eu consigo fazer esse cara, não necessariamente eu preciso de um class, né? Herdar um class de uma orientação a objetos. Você pode escrever aquilo ali numa linha, por exemplo, você nem precisa de uma function para aquilo. Então, assim, o GSX é um cara que te traz um poder bacana na hora de escrever templates. A parte de teste também é muito bem documentada, principalmente no site do React, no site oficial do React, e existem vários módulos que te ajudam a testar coisas específicas, por exemplo, mocar alguma coisa, quando você precisa, por exemplo, de algum... de algum comportamento, mocar algum comportamento, ou fazer um teste mais específico, cara, NPM chove de Libs para isso. Então, assim, é muito fácil você testar esse cara. Agora eu vou falar um pouquinho dos casos de uso, utilizar o... Como é que eu utilizo o React? Eu tenho um projeto hoje, você falou um negócio aqui para mim e tal, bacana, pô, vou chegar em casa e dar uma olhada nesse React, mas eu tenho um projeto na minha empresa de, sei lá, de 20 anos, 20 anos é demais, mas de 15, 10 anos, 20 anos, eu não tinha nem pelu na cara, mas, pô, você tem um projeto, pô, eu quero usar esse negócio, eu quero me favorecer disso, eu consigo usar o React? Yes, you can. No próprio site do React, você tem alguns... Eles te fornecem um material que você pode usar como base para isso. Basicamente, o React precisa de mais nada. o Alibi React, você pode só colocar um CDN na tua página e começar a fazer o uso do React. Ali, eles oferecem um minimal template e aqui eles têm um paper só falando sobre adicionar um React em projetos já existentes. Então, assim, qual o cuidado que a gente tem que ter? A gente só tem que ter um cuidado de analisar qual a estratégia que eu quero. Eu não quero mudar, por exemplo, o meu build. Eu tenho um build lá, Rails, esse cara faz o teste e tudo mais, eu tenho lá meu Asset Pipeline, enfim, eu não quero adicionar o React nesse cara, eu não quero mexer, o sistema é muito antigo, não quero ter uma compilação. Você pode optar por usar o NPM, o Yarn, um builder JS separado para fazer a compilação desse cara, sem que você precise utilizar o seu Asset Pipeline, ou enfim, você pode optar por esse lado, fazer o build externo e depois acoplar o seu projeto. Não, mas, pô, né, meu time é muito multidisciplinar, a galera não trabalha bem com o, não trabalha bem com esse negócio de Node, a gente tem uma stack bem restrita, eu não queria sair do mundo do Ruby, eu não queria sair dos plugins ou do ecossistema do Rails, por exemplo. Você consegue fazer isso com gens hoje. Existe uma gen chamada React Rails, que basicamente é uma gen que eu uso e eu gosto bastante. O que que esse cara faz? Basicamente, ele aplica suporte ao React no Rails. Então, ele já injeta lá a Libre no seu código, no seu Asset Pipeline, no Sprockets, enfim, e aí ele vai permitir que você utilize, inclusive, o JSX. Então, esse cara também traz uma compilação do Babel e tal, para compilar o JSX para ativo direto no seu build do Rails. Esse cara funciona com absolutamente tudo. Eu curto bastante esse cara, ele é fantástico, ele funciona, cara, enfim, até com Webpacker, por exemplo, ele funciona. E funciona muito bem em projetos antigos também. outra característica interessante é que ele vem com suporte legal a server-side, a renderização em server-side. O React, ele tem, ele pode ser renderizado em server-side para que haja um ganho de performance na parte de renderização. Quando você tem muitos objetos ou uma cadeia muito grande, às vezes você perde um pouco de performance na hora de montar esses caras. E você pode fazer essa compilação em server-side. Se não me engano, tem um exemplo muito bom de empresa que usa isso, que é o Stack Overflow. O Stack Overflow, eles usam o React e eles usam essa compilação em server-side muito bem. Então, esse cara, para mim, para projetos legados que você quer se aventurar um pouquinho mais, é o caminho. Formas mais modernas de injetar o React, de fazer o uso do React nas suas aplicações. Se você está começando uma aplicação agora, eu quero botar o React, mas, cara, eu quero usar o que tem de mais novo no ecossistema. Eu quero usar o Rails 5, cara. Eu quero usar, tipo, sabe? Eu quero usar, eu quero estar na crescita da onda. Sabe? Você pode usar o Webpack, que, basicamente, ele já acompanha o skeleton do Rails e você consegue já definir na linha de comando, menos menos, Webpack igual React. Esse cara já instala todas as dependências usando o ER para você e ele já deixa tudo prontinho. Tudo prontinho, você vai lá, começa a escrever seus componentes. Esse cara também está aí. Fantástico. Quem está começando? Cara, eu ouvi falar do React e tal, esse cara é para mim. Me convença, me convença um pouco mais, vem do seu peixe. Cara, eu diria assim, você está começando? Começa a brincar e tal, pense em isolar bem os seus componentes. Porque isolando bem, você consegue fazer bons testes, você consegue testar estados, mocar, coisa, é, você começar, ah, eu vou criar um componente aqui, God Mode, assim, vai, vai mais devagar, vai aprendendo, ah, eu vou componentizar um botão que eu vou usar em vários lugares, meu botão de login, ele tem uma cor diferente do meu botão de registro, então, puta, eu vou componentizar esse cara, vou usar o mesmo componente. É interessante engatinhar antes de sair correndo, porque é um shift muito grande de pensamento, pô, você está acostumado a imputar o seu template ou usar, sei lá, sei lá, um mustache, por exemplo, para fazer isso, é diferente, é diferente. então, você vai devagar, busca uma referência, uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, uma pessoa que já tem alguma vivência com isso e discute com ele, eu vou tentar distrair um pouquinho, tenta sugar um pouquinho do conhecimento desse cara para você começar a pegar o feeling no react. Eu tenho alguns, alguns mentores de react onde eu trabalho, que eles me passam bastante informação, eu costumo perguntar bastante coisa para eles e assim, você sempre aprende, isso aqui será um escute tal, tenta ver qual é que é, será que assim está certo? E se eu fizesse assim? É uma excelente forma também de você começar pegando a vivência. Começa simples, vou fazer um single page app em react, calma, não é bem por aí, começa simples, componentes simples, o que eu vou reaproveitar, o que eu posso reaproveitar, vai componentizando a sua aplicação e você vai evoluindo, porque o react na verdade ele meio que te favorece isso, são abstrações, então, você tem um determinado snippet de tela que você reutiliza muito, componentiza, vê qual é que é, faz um teste e tal, é bem simples. E é isso pessoal, obrigado, obrigado. Dá tempo para dúvida, alguma coisa? uma pergunta que era o seguinte, você falou, tudo bem, o pessoal está começando, mas o react ele só faz a finalização, então, desses start complexos aí que tem, se você estivesse começando hoje, você vai fazer a aplicação react, você vai ter que escolher outras soluções e tem, geralmente o cara escolhe lá, gerenciamento de estado, coisa para API, então, qual que você recomendaria para começar para o cara que quer usar toda a solução? A solução, vai ficar mais difícil pro react é isso, por ele resolver um problema muito bem, você... Não é, exato, exato, exatamente. 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 padrões, porque muitas das decisões que você vai tomar, se você se conhece tudo bem, você sabe o que escolher, mas quando você está começando, você só quer fazer alguma coisa, então, você quer delegar isso para outra pessoa e isso, o member e o view fazem um pouco melhor que o react. Sim, sim, concordo. O que você colocaria aí? Assim, o react... O react do zero. Sim, veja, gerenciamento de estado, a pessoa que está começando do zero, eu acho que ela não vai precisar disso no primeiro momento, ela pode, como eu disse, ela pode focar mais no básico, sabe? Eu quero componentizar algumas coisas, por exemplo, eu quero reaproveitar melhor o meu código, porque amanhã eu vou ter que manter ele. e o react, assim como o view e outros, ele favorece isso. Como você está componentizando, nada mais justo, você precisa alterar uma coisa, você altera lá naquele, naquele, naquela pequena parte do projeto. Cara, é uma pergunta interessante, porque, realmente, você só vai precisar de um gerenciamento mais bruto de estado se você tiver uma aplicação maior, utilizando uma API e tudo mais. Então, assim, eu desaconselho, se você precisa disso, não comece a ver isso em uma aplicação de produção. Siga evolutivo. Você quer usar o react? Beleza, eu vou usar o react aqui, eu vou criar meus componentes e tal, isso vai me favorecer no futuro, e se eu precisar, você pode usar um redux, por exemplo. Por que não? O redux, na verdade, é um padrão, tem vários outros, mas, tipo, você pode usar. eu nunca tive problema com gerenciamento de estado ainda, então, eu não saberia indicar o melhor. É, não, eu não sabia que eu, o último que eu desenvolvi também, acabou que eu também não precisei usar, mas, assim, mas, é, é, exato, você pode... Sim. Porque eu estou num processo coletivo, mas, outra coisa é, em relação à parte de componentes, tipo assets, JavaScript, sei lá, se integrou um componente lá no seu projeto, como você faz isso? Porque o padrão de componente pode um pouco, do jeito que a gente organiza, por exemplo, o que você faz? Você prefere duplicar esse componente, trazer tudo para o componente, importar algumas variáveis, tipo cores da aplicação, coisas assim, como que você pensa isso aí? Então, é que aí a gente segue duas vertentes, né? Você pode componentizar só a partir do seu template, ou você pode fazer a componentização, por exemplo, do, também da, da parte visual, cores, formas e tudo mais. Isso, o React te dá, você pode importar lá, é um pouco, opa, é um pouco estranho, na verdade. Eu diria assim, eu sempre sigo devagar, se eu preciso de um componente que realmente precise disso, eu encapsulo ele, tudo mais, cores e tudo mais, e aí eu consigo, consigo, manter esse cara, tipo, ah, uma cor e tudo mais, esse cara está todo lá e tal, eu faço, geralmente, o build dele com o próprio o React Rails, então esse cara não muda tanto, o Webpacker, ele basicamente, ele te dá um segundo build, né? Ele, ele meio que pega, fala, ah, não quero esse cara aqui, sei lá, não quero usar o Sproggers, não quero usar essa bagaça aqui, eu vou usar o Webpack para fazer isso, que é do, né, que é do mundo JavaScript, e ele delega isso para um cara que, teoricamente, sabe fazer melhor do que o Ruby, né, uma gen do Ruby, então, teoricamente, mas, o que acontece é que você também tem outros builders, o Webpack, na verdade, é um exemplo deles, mas a gente tem o Breakfast, por exemplo, que usa o Brunch, que é um cara que eu gosto bastante também, e ele é muito mais simples que o Webpack, eu usei esse cara, inclusive, para gerar builds diferentes, eu tinha dois projetos, duas code bases, em um projeto, difícil de explicar isso, mas eu tinha componentes que eu precisava usar, embedados em sites de parceiros, que a gente desenvolveu em separado, e a gente tinha dois builds que faziam, um build gerava esses componentes, adicionava um ao projeto, e outro build, ele fazia o build do próprio projeto, dos assets e tudo mais, então, o Webpack, ele também permite, por exemplo, compilação de, minificação de imagem, essas coisas, são caras legais de, de estar dando uma estudada, de estar olhando, sabe, eles são bem mais, eu acredito que eles sabem fazer bem melhor o trabalho, de, de compilar assets e tudo mais, do que, se subir um processo lá no Ruby, e, né, fazer o build ali, direto no, não subir. você precisa, se você começasse o projeto do zero, então, você tiraria o asset pipeline, e substituiria ele completamente, pelo Webpack, ou não? Então, você precisa, de um, de um react, você precisa de um, ah, pensando no projeto, exato, então sim, provavelmente, até porque, exato, provavelmente, eu faria isso, porque, aí você teria dois builds, dois pontos de falha, dois problemas, então, exato, 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 vale a pena, sim, se você está toda hora alterando o componente, mexendo muito o front, está tudo integrado, uma hora assim, o Webpack, a diferença de performance, vai pesar, exato, para o seu ciclo de desenvolvimento, sim, exatamente, no caso, inclusive, com o Webpack, você, você está, é, segmentando o seu build, né, então, por exemplo, você pode usar o Webpack, para, para fazer build, separado, em outra máquina de build, e depois integrar isso no seu projeto, que é bem bacana, estando com o Asset Pipeline, você tem um build só, para um projeto só, você consegue fazer isso, mas, aí é mais complicado, aí, é um problema maior, para, para se trabalhar. Só para concordar um pouquinho do Webpack, o, o, o poder do Webpack, que está trabalhando em um projeto, uma grande, a gente começou com o TypeScript, e o TypeScript, ele não foi muito bom, não foi uma boa decisão para a gente, mas, começou a testar aquele flow, do, sim, e é engraçado, que a gente tinha React, TypeScript, e o mesmo projeto, e, como é que a gente fazia, para integrar essas coisas, que é, o, o Webpack resolveu para a gente, exato, e tem até uma linha, que ele resolvia o require, para, beleza, depois de pré-compilar o TypeScript, ele tinha o executado, e aí, ele, resolvia sozinho, sim, sim, os caras são insanos, você consegue, separar o build, por, por escopo específico, você consegue, cara, dar um tree shaking, tipo, o que eu estou usando, o que eu não estou usando, você consegue fazer isso, tipo, e ele consegue, além de só minificar, concatenar, você consegue fazer, cara, um mundo assim, coisa que, talvez com, né, novamente, com, com, um build só, no Rails, você conseguiria fazer isso, mas, é um trabalho maior, eu acho que, por isso que eu, eu acho que vale a pena, dar uma olhada nesses caras, e, ver como, como que eles funcionam, até porque, né, quando você cria uma aplicação inicial, ali, com Rails New, esse cara já é injetado ali, para você, no seu projeto, então, se você não der um, aí, aí vai, né, de caso, se você precisa de um view, de um angular, de um react, eu acho que esses caras, são uma boa solução, você tem assets mais simples, off script, e até um micmac script 6 só, você só precisa transpilar essas coisas, eu acho que não, não vale a pena, na verdade, então, isso aí, mas, então, obrigado pessoal.